Bom gente, malas prontas, é hora de partir. Vamos lá então comigo nessa viagem. Tá tudo pronto, ontem eu já fiz o check-in online, eu já imprimi a passagem, podia imprimir ou deixar mesmo o códigozinho de barra no telefone, mas eu acho melhor imprimir assim, eu já tenho em carta, eu sinto mais segura. Vai que acaba a bateria do celular, não sei. Então tá tudo pronto. Vamos Sofie? Sofie tá ali. Vamos, vamos. Bom, agora eu já cheguei no aeroporto, é só esperar ali o gate abrir. Estou aqui sentada mesmo no chão, porque tem todo mundo à vontade, então é o local que eu encontrei pra sentar. É hora de embarcar no avião da vila, botado como sempre, eu já tô rouca a bala. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, por todo canto tem arte que o pessoal faz. Todo canto. E é isso. Aqui, ó, o lixo tudo separado. E todo mundo, é tudo muito limpo, é tudo muito organizado. Aqui, ó, a gente tá no meio dos matos. Onde o povo vem pra fazer fogueira. E o banheiro é ali, ó. E o banheiro é ali, ó. O banheiro. Ali, toalete. Ali, a chapéuzinha vermelha. Atrás de planta, de galho. Olha, pode dormir ali, ó. Aqui o pessoal inventa tudo pra tá no meio da natureza. As cadeiras. É doido. São dois tipos de gente, né? Aquele que tem tudo, o luxo, e quer dormir. É. E tem aquele que não tem nada e faz questão de ter o luxo. Olha, não tô dizendo a chapéuzinha vermelha. Eu não sei, não. É tu que tá indo? A gente veio procurar flores pra colocar nos jarrinhos. Olha aqui. Aqui é alguma coisa que eu não sei. É mesmo, é um formigueiro. Olha aí. É o formigueiro. É porque pra eles é tudo interessante, né? Não é que é interessante. Olha aí. Aqui você pode andar até do salto. Porque o povo aqui não tem também na natureza, entende? Então é. Sai da cidade grande. Sai da cidade, do trânsito, da internet, do... Venha tomar um café da manhã, nos mato. Mas você vai ir no café da tarde com alguma coisa? Escutar, ler um livro, escutar os parâmetros. Eu acho legal. É, pra quem gosta. Pra quem tem que ficar com sua amiga, você não quer mostrar que tá em restaurante. Então. Porque o importante é estar junto com a amiga. Vamos fazer um passeio, não sei aonde. Vamos pra conversar, né? Assim, uma boa amizade, né? Sai dinheiro pra cá, ué. Pois é. Estão bebendo aqui, de noite vai por festa, dorme lendo com ralíquo. Mas nem por falta de dinheiro, não. É porque é outra coisa diferente. Tirar mais um pouquinho desse aqui. Eu gosto. Tá lindo. A senhorinha veio nessa bicicleta. É ela que cuida desse... Dessa horta. Como é o nome dela? Mãe natureza? Olha aí a horta dela. Mãe da terra, mãe da terra. Isso daqui vai tudo lá pra escola. Tudo é ecológico, viu? Biológico. Biológico, porque não tem química. Eles não colocam nada. Isso aqui é reconcidível nacional, tá vendo? E o pra mim internacional. Foi? Que a terra não tem nenhuma química. É porque agora não dá muita fome. Olha os tomatinhos. Que massa. Aqui aberto. A pessoa vem. Estomate. Merenda. Essa é tão simples, olha. Hã? Pega uma cultura. Procura no Google. Aí a pessoa vem aqui, ó. Aí toma meu cafezinho aqui. Isso daqui é uva, não? É. Aí pega seu cafezinho aqui. É outra coisa. Não vai tudo. Toma seu cafezinho aqui. Aí paga. Paga aqui. Eu não sei pagar. Comprar semente aqui, ó. Tem um monte de semente. Não, isso aqui não é uva, não. Não sei não. O que é isso, não? Comprar um monte de semente. Aí você compra aqui, ó. Pega o café de raciã. Aqui, ó. Quer tomar um café, né? Faz o café. Não. Olha aqui, ó. E paga. Tá aqui, ó. Escrita aí. E ninguém pega. Tá ali. Alguém já tomou café. Aí, ou então você paga pelo telefone. Chama o meu cafezinho. Ah, sim. Ou então você gera. Aí você senta aqui. Aí você vê liga com a família. As coisas. Pega. Ali onde a gente tava antes. Gesso? Cerâmica. Ah, é cerâmica. Já não para aqui. Porque uma mulher minha não para aqui. Não, não para aqui. Não deixaram aqui. Não para aqui. Deixa eu adorar esse jane aqui. Eu adorei aquele azulzinho. Faz assim. Eu gostei aqui também. Esse aqui. É. Para vender, é? Não, é. Esse mesmo faz para ele. Ó. Olha aí. Eu vou vir esse escopo assim, ó. Né? De parente, né? É. É. É um pouco de estilo rústico, né? Aqui tem custo de tudo. Tem de escritor, de arte. O que é esse? Tem uma pessoa que se usa assim. Então, eu quero ser perfeiçoada. Esse daqui é o discurso. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado.